O que confiam no Senhor são como os montes de Sião Que não se abalam, mas permanecem para sempre Como em volta de Jerusalém estão os montes Assim é o Senhor, em volta do Seu povo Autoridade e poder O domínio em Tuas mãos Pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos Calem-se diante Dele a terra Dobre os joelhos e duas mãos Pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos Não dá, sem Jesus não dá Não dá, sem Jesus não dá Não, 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 não dá Não dá, sem Jesus não dá Não dá, sem Jesus não dá Pra viver, não dá Sem Jesus não dá Não, 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 não dá Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Que não se abalam, mas permanecem para sempre Como em volta de Jerusalém estão os montes Assim é o Senhor, em volta do Seu povo Seu povo Autoridade e poder O domínio em Tuas mãos Pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos Cabe-se diante dele a terra Dobre os joelhos e duas mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é o rei dos povos Não dá, sem Jesus não dá Não dá, sem Jesus não dá Não, 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 não dá Sem Jesus não dá Não, 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 não dá Não dá, sem Jesus não dá Não, não, não dá Sem Jesus não dá pra viver Não, 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 não dá Amém